Estão bem-vindos ao Museu Municipal de Pena Macor. Estamos aqui no espaço do ex-Quartel Militar, um espaço que está presente e bem vivo na memória e na identidade cultural da comunidade de Pena Macor. Um edifício que foi fundado pela primeira vez como o Real Hospital da Ordem de São João de Deus para servir de apoio às guerras da restauração. Teve o seu auge a partir dos finais do século XIX até 1978 com o Quartel Militar de Pena Macor e agora com o processo de abandono e a instauração dos gabinetes técnicos da Câmara Municipal, do Serviço de Finanças do Território de Pena Macor e o Museu Municipal que é aqui instaurado, que é aqui imposto em 1982. Venham até lá dentro e vamos conhecer melhor as coleções do Museu Municipal. A primeira vez que se fala em Museu Municipal de Pena Macor é em 1916, quando a Câmara Municipal dota a verba municipal, dota o orçamento municipal de uma verba para aquisição de peças para o Museu Municipal de Pena Macor e nomeia o Tenente-Cornel, na altura Alferes Júlio Rodrigues da Silva como diretor do Museu Municipal de Pena Macor. A segunda vez que ele surge, surge em 1949 às mãos de Mário Pires Bento, um arqueólogo amador do território de Pena Macor, importante jovem na altura que faz a primeira escavação arqueológica com o registro arqueológico aqui em Pena Macor. Teve a sorte de estudar com o Dom Fernando Almeida que lhe passou a informação e o gosto pela arqueologia. Funda em 1949 a que nós conhecemos como o 2º Museu de Pena Macor, no Centro Histórico da Vila, na antiga Casa da Câmara de Pena Macor. Ele calcureia um bocadinho o território, recolhe uma série de acervos arqueológicos e funda esse 2º Museu. Em 1979 tem um papel preponderante nas definições de Pena Macor arqueológicas porque realiza aqui em Pena Macor o primeiro Colóquio de Arqueologia História do Conselho onde reúne uma série de investigadores portugueses e espanhóis para estudarem aquilo que é o património arqueológico e histórico do Conselho de Pena Macor. Em 1972 publicam-se as atas e a Câmara Municipal percebe o importante acervo que tem o Conselho de Pena Macor do ponto de vista histórico e arqueológico. Não só o castelo, mas uma série de peças que estavam reunidas nesse momento. Em 1972 a Câmara Municipal nomeia o Sr. Aristides Galhar de Mota como encarregado do Museu Municipal e encarrega-o de estudar, limpar e proceder a todo o inventário desse espólio que estava à salvaguarda. Desde inscrições que nós podemos ver no Museu Municipal ao velho tesouro numismático da presa de prata resultante da aquisição da Câmara Municipal de uma série de moedas de prata do período romano. No entanto, o ex libris daquilo que foi nos anos 80, 90 o espólio do Museu Arqueológico é a sepultura romana de incineração que nós vemos hoje. Uma história interessante que revela aquilo que é a destreza que os territórios têm e a aquisição daquilo que é o seu património. É feita a escavação na altura pelo Dr. Arturo Corto Real e a Dra. Helena Frado. Levam as peças que foram exumadas na escavação para o Museu Monográfico de Coimbra, onde são estudadas, onde são restauradas e conservadas. E depois é interessante ver toda uma guerra escrita que houve entre o Sr. Aristides, a Câmara Municipal e a entidade da altura para que essas peças regressassem novamente ao Museu Municipal e fossem efetivamente expostas neste Museu Municipal. E esta é uma das peças que ainda hoje é o ex libris do Museu Municipal de Pena Macor para o visitante ver. Além do espólio arqueológico que vem desde 1982 e como eu falava de espólio cerâmico que resultam das escavações de uma série de escavações que são feitas ao longo do tempo em Pena Macor constam também da exposição permanente do Museu Municipal e das próprias coleções na reserva espólio etnográfico espólio de história militar e espólio de história natural. Aquilo que é neste momento uma série de animais e de fauna e de flora que representam um bocadinho da Serra da Malcata. O Museu Municipal é o representante daquilo que é o território do Conselho de Pena Macor e houve a necessidade a certa altura do campeonato de extravasar as quatro paredes do Museu Municipal para tornar-se efetivamente aquilo que é um museu de território e deixou apenas de trabalhar o espólio e o material e passou efetivamente a trabalhar aquilo que é o património e material do território de Pena Macor dotou-se o museu de uma sala de exposições temporárias onde temos feito estudos desde a religiosidade popular com as jornadas de religiosidade popular e estudos ex-votes que foram feitos. Há o próprio Madeira em si que foi alvo de uma exposição temporária em 2021 que está publicado o catálogo entre outras exposições. Este ano, dia 7 inaugurámos como podem ver a exposição de fotografia de José Lopes Nunes o pôr do sol do quartel militar em 25 fotografias entre outras que podem ver e que tenham hipótese de ver no Museu Municipal desde essa altura. Portanto, venham até ao Museu Municipal de Pena Macor e conheçam o território do Conselho de Pena Macor dentro das quatro paredes do museu. O Museu Municipal